O dia das mães está chegando, se tem alguma coisa para dizer para as mães do Brasil. Gente, eu vou dizer a vocês, é muito importante a mãe de cada um de nós. Olha, ame mais a sua mãe, respeite mais a sua mãe, tenha mais amor a sua mãe. Se sua mãe der uma lapada, deixa para lá, diga obrigado minha mãe, que a senhora está me dando uma lapada, porque eu estou merecendo, é ruim apanhar na rua, mas a mãe é merecedor, que Jesus nos abençoe. Não grite com ela, quando ela pedir para ajudar ela, não se vence alguma coisa, ajude. Olha, o que puder fazer pela sua mãe, faça, porque mãe é muito importante, que Jesus nos abençoe. A gente só tem ela e a única mulher que ama a gente. Um beijo para todas as mães do mundo, que Jesus nos abençoe. Obrigado minha mãe, obrigado esse Brasil, por ter dado tanta mãe linda nesse mundo. Olha, beleza! Ô vô, o senhor tem quantos gatos, hein? Eu tenho oito gatinhos. Oito? Oito. Oito não tem não. Oito. Sabe o que eu disse que o senhor aqui não tem oito? Por quê? O senhor tem cinco. Cinco por quê? Porque três, eu dei a minha amiga ali. Você tem o quê? Eu dei a minha amiga. Você não está com o chão no chão? Calma, calma, calma. Ó o coração, calma, calma. Ei! E eu daqui a pouco vou levar mais, vô. Daqui a pouco eu vou levar mais. É só um pouquinho.